Música E aí galera do Youtube, é a Kanox Brothers na área e eu sou o Michael Bom galera, hoje eu trago aqui mais uma hunt para Knights Bom, antes disso essa hunt foi pedida por um brother que eu não lembro qual foi Mas de qualquer forma teve um brother que pediu pra eu fazer uma hunt de Hell's Pal com meu irmão Ou seja, como eu não pude fazer uma hunt de Hell's Pal com meu irmão Que a gente acabou não conseguindo jogar junto esse final de semana Eu acabei fazendo uma versão solo Essa aqui é uma versão noob, na verdade para quem quer caçar um Hell's Pal Eu digo noob porque, porque pra tu caçar um Hell's Pal tu tem que ter um level alto Mas é possível para level baixo que nem eu, level 90, 90 e pouquinho É possível fazer uma hunt bacana É claro que, já deixa eu deixar bem claro Esse meu knight aqui, ele tem 100 de skill de axe e utiliza o stunning cutting E eu não aconselharia você pegar e vir antes do level 90 fazer essa hunt Por quê? Por causa que Hell's Pal ele comba bem Ele chega a combar 400 a 400 e pouco Por causa que ele tenha... Ele tem o hit físico e mais um golpe de fogo Que ele comba também Entre esses dois golpes ali, você pode pegar até 500 de dano Isso que é o complicado, possivelmente você não vai conseguir se curar só no Shuraiko, dá pra você dizer Então o que que eu te aconselho? Eu te aconselharia level 90 ou 100 100 por quê? Level 100 você já tem a altura grana que já fica aquela coisa bacana Mas level 80 a mais já dá pra caçar aqui caso tu precise usar uma Great Health Potion Para caçar aqui, eu te aconselho fazer o quê? Você vai lurando um por um Nunca, nunca, nunca lure dois Tu pode ver que agora que tá aparecendo no vídeo Eu acabei conseguindo matar dois Mas é perigoso Nunca mate com mais que dois Uma dica para caso tu estiver lurando dois É você correr até fazer ele sumir Tu tá lurando? Sempre lure Nunca vá no meio Sempre lure pelas beiradas Então assim você corre pra um lugar onde não tenha bicho Ou até que tenha bicho Então nessa hunt aqui Você vai matar principalmente Hell's Pal E também você vai ter os Gozlers Eu não sei como é que se fala Se é Gozlos Gozlers Mas enfim, esses bichinhos Que é tipo uns gargulhinhos pequenininhos Que vão incomodar bastante Mas vai tá ali né Você vai ter que matar Então assim ó Então como eu disse aí ó É uma hunt pra Pra noobs Entre aspas Porque não é level 100 Não seria level pra você caçar Hell's Pal Principalmente com Kina O principal fato do Kina É que ele não vai conseguir se curar No Exuraíco muitas vezes Por outro lado Ele dropa Great Health Potions E o Team Ate também Mas Great Health Potions Mata bem ali Ele dropa bem na verdade Então com as Great Health Potions Tu vai acabar gastando Vai acabar ganhando também Então o que que eu vou te aconselhar Traga de 50 a 100 Great Health Potions Eu creio que 50 tá mais que bom E Traga umas 400 Mana Potions Porque acima disso Você não vai conseguir Tu vai gastar bastante Vamos pelo método de caça Eu já tinha mostrado aqui Que é você pegar E lurar um por vez Sempre tirar do respawn Nunca matar no respawn Você pega E lura pra fora Isso daí Vai fazer com que você Não seja atacado por dois Caso vim dois Tu tem duas opções Ou você comba Echore Gran Echore Echore Ico Tudo que tu puder Ou Você foge O melhor de tudo Seria você fugir E matar só um por um Até porque você vai ter prejuízo A experiência não é tão boa Mas é uma hunt divertida de fazer É pra tu mais ou menos Tu testar teu knight Pra tu fazer aquele teste Poxa Eu tô bem Meu knight tá forte Não tá Então ali é bacana Esse tipo de hunt Que é uma versão nube Dá pra você dizer né Porque level alto Dá pra caçar bem ali Mas aí não é pra level Que nem nós ali Level 100 50 80 Enfim Então dá pra tu ter mais ou menos Uma ideia Bom Mas então vamos ali ó Vamos para alguns possíveis raros Que podem dropar ali ó Então que pode salvar Sua hunt né Em termos de lucro E prejuízos e tal Tu pode dropar Dracolite Stato Tu pode dropar Knight Legs Onix Flail Rusty Armors Semi raras E raras E você pode dropar Spike Squisher E Wire Helmet Esses são uma lista de raros Fora os valuables Dá pra pagar hunt aqui? Dá Tu droparam os dois Wire Helmet Vamos supor Dá pra tu pagar a hunt Outra coisa também Que eu devia Que acabei não falando aqui ó Pra uma hunt mais econômica Utilize somente Echore Ico Echore Hur Pode-se usar O Toricor Que é aquela batinha Que vai dando DPS Mas não vejo grande diferença Pra ser bem sincero Não creio que valha a pena Mas enfim Pra uma hunt Que tu queira gastar Você pode Adicionar O Echore Não utilize Echore Gran Echore Gran É pra quando tu vai caçar Que tem bastante bichos Então não adianta Você não vai fazer uma XP tão boa Aqui ó A XP vai ficar A base de 160 a 180k Se você utilizasse Echore Echore Gran Poderia chegar Os 200 e poucos K Creio eu Mas mesmo assim Tu não ia durar nem 10 minutos Com 400 mana puxas Então aqui é uma hunt econômica Da forma mais econômica possível Pra tu fazer teste No seu knight Não é pra XP E nem pra Loots Claro que se tu dropar Um Spike Squisher Ou um Monix Flail É uma coisa bem rara Que tem de se dropar E vale a pena Mas dificilmente Você vai pagar a hunt aqui Então é uma dica Para quem quer uma hunt De knight level 90 Não é uma hunt Chata É uma hunt bem bacana Porém que requer Alguns cuidados Então eu acho que é Mais ou menos isso Aí Pra quem não sabe Aqui ó Você vai estar em Alahar Que a hunt é em Alahar O caminho é simples Você só vai subir ali Na saída por Pelo norte de Alahar Ali Você vai chegar até Na última coisa A sua esquerda ali Que vai ter alguns necros ali Gozos Ali tem também Um respond hero bacana Que depois eu vou fazer Outro tutorial de hunt Que é até melhor Do que esse daqui Mas é bem bacana ali ó Então você só vai à esquerda Você já vai estar no Nosso querido Respald Hellspouse Então eu acho que Mais ou menos é isso Espero que vocês tenham gostado Da hunt Como eu disse É uma hunt para Knights level 80 Mais Ou dá pra dizer 90 mais Que consiste em você Fazer mais É teste É uma hunt teste Para seu knight Para te preparar Para várias outras Hunts melhores ali Então por hoje Eu acho que é só Eu gostaria de agradecer Ali ao brother Que pediu E eu quero também Mandar um alô Para mais alguns brothers ali Eu quero mandar um alô Para o brother Gabriel Airoso O brother Roger Barbosa E o brother Lucas Melo Eu creio que tenha Mais alguém Que eu acabei esquecendo Se eu esqueci Ou se você quer Que eu mande um alô Bota nos comentários ali Que eu vou ter o prazer De mandar Caso eu tenha esquecido O seu nome Desculpe Às vezes eu fico De anotar E não anoto Por hoje eu acho que é só Gostaria de pedir Aquele like Favorito E essas coisas Que podem ajudar Muito no canal Então eu espero Que vocês tenham gostado Ali da nossa hunt No final Do vídeo Vai ter playlist Com várias Dicas de hunt De várias vocações E por hoje Eu acho que é só Eu estou começando também Pegar e gravar Hunt's The Pali Em breve ali no canal A gente vai trazer Hunt's The Pali também Enfim Por hoje eu acho que é só Que Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Tempo de vídeo Tempo de vídeo Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma